Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Reconexão Periferias está de volta para mais uma entrevista com mais uma figura muito importante para a nossa sessão quando novas personagens entram em cena. O entrevistado dessa edição de junho é o Francinei Andrade, vereador pelo PT, na cidade de Juruti, no estado do Pará, na região oeste do Pará. Ele vem aqui conversar conosco sobre a vida dele, os projetos e a luta dele em defesa do meio ambiente. Tudo bem, Francinei? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos bem. Fico feliz pelo contato com a revista. Eu creio que é importante nós, vereadores jovens, no primeiro mandato, poder contar um pouco da nossa pequena trajetória na vida política, apesar ainda de muitas críticas contra a juventude se inserindo no campo político. aqui, principalmente... Mas a gente precisa da juventude aí. Isso tem feito a roda da política girar e promover uma renovação. Francinei, já que você está conversando e você disse que vai contar um pouco da sua experiência, eu queria que você falasse um pouco de você. Você é escultor, né? E também você mora numa região que é uma área de disputa ambiental, né? Fala um pouco de você rapidamente pra gente. Assim, o Francinei passou a aparecer dentro da Igreja Católica. Eu sou pejoteiro. E, desde os 12 anos, militei na Pastoral da Juventude. Aprendi muito dentro hoje. Eu sou muito grato pela experiência e pela oportunidade dentro da Igreja Católica até nos dias atuais, dentro da Pastoral da Juventude. E dentro da Igreja conheci uma freira que, na nossa região, é muito conhecida, que é a irmã Bruno Nilt, que catequizou a região onde eu moro. Eu sou do interior do município de Juruti. Sou um vereador de comunidades mesmo, onde não pega sinal de telefonia móvel, onde a comunicação ainda é muito difícil. E foi me destacando dentro da Pastoral da Juventude, trabalhando tanto nesse meio social como um destaque maior ao meio ambiente, principalmente na conservação, de quilômetros da Amazônia. É um trabalho voluntário que eu iniciei desde 2013, dentro da igreja, onde as comunidades tradicionais precisavam de uma alternativa de conservar o seu hábito alimentar dos bichos de casco. Então, foi aí que a irmã Bruno Nilt trouxe o projeto Pé de Pincha, que é um projeto de conservação de quilômetros da Amazônia, de uma faculdade federal do estado do Amazonas, a UFAM. Então, se implantou em várias comunidades na região de Juruti Velho, onde eu moro, onde eu resido. E, a partir de então, nós começamos a fazer esse trabalho junto com as comunidades, de fazer a coleta dos ovos desses quilômetros, chocadeira, acompanhava-nos nesses três importantes ciclos, da desova, a eclosão e a soltura. Então, foi uma forma de... E, também, cuidam para que ele permaneça como um alimento dessas comunidades. Sim. O bicho de casco, ele é um... uma alimentação exótica na nossa região, que muitos turistas de fora do Brasil, aí da região de vocês, venham nessa procura para conhecer o gosto da culinária paraense. Mas, nos anos de 99, 2000, 2004 até 2005, eles foram ameaçados de extinção, pela procura. Houve uma época que o óleo dos ovos dos quilômetros, principalmente da tartaruga, ela servia como fonte energética para produzir energia para sustentar alguns municípios, nas termoelétricas. Então, era gerado um petróleo desse óleo pela grande quantidade nos tabuleiros paraenses e no estado do Amazonas. Então, veio, então, a época da extinção desses animais por conta dessa produção do combustível a partir do óleo dos quilômetros, óleo para fins de cosméticos, eram muito usados nessa época. E hoje eles estão protegidos da extinção, esse risco está afastado por hora. Sim. Hoje, os quilômetros da Amazônia não têm esse risco. graças a esse trabalho muito bonito comunitário. Então, desde 2013, eu sou envolvido nesse projeto de conservação de quilômetros. Acompanhamos para mais de 16 comunidades, isso voluntariamente. se tivéssemos, claro, um apoio maior como temos hoje, por estar com o vereador e ter uma renda... Digamos que ideia para me chegar em mais comunidades. A gente hoje está acompanhando para mais de 20 comunidades. É uma distância longa entre elas. Mas foi um aumento... Mesmo com a pandemia, nós tivemos um aumento muito significativo. Nas 16 comunidades que sempre nós ajudávamos a acompanhar, a nossa média de devolução de quilômetros era de 23 a 25 mil quilômetros por ano entre essas comunidades. E, a partir de 2021, nós batemos a meta de 30 a 32 mil quilômetros devolvidos para a natureza. Então, é uma felicidade que nós temos. É um trabalho que eu sempre falo, sempre vou dizer que não é meu. O trabalho é dos comunitários, a nossa função ali é de motivá-los, dizer a importância que tem de conservar para comer futuramente, para que nossos filhos tenham, para que os nossos netos possam ainda usufruir dessa culinária exótica que nós temos na nossa Amazônia e principalmente aqui no nosso estado do Pará. Até porque os bichos de casco são um dos poucos animais que ainda já viveram para mais de 250 milhões de anos na Terra. Então, para mim, é uma felicidade muito grande trabalhar com essas comunidades, viver o dia a dia com as comunidades, aprender a experiência dos mais antigos dentro da comunidade no trabalho de meio ambiente. E hoje, além disso, com o meu mandato de vereador, inclusive está acontecendo nesse momento em algumas comunidades ribeirinhas uma capacitação para a extração de óleo vegetal. Então, hoje, ontem, estive com eles no meio da floresta amazônica com uma felicidade enorme de poder capacitar, modernizar a extração de óleo, de andiroba, o óleo da castanha do Pará, o óleo de pupaíba, o óleo de coco, de poder fomentar e dar a oportunidade de aumentar a renda de um produto de qualidade para o nosso povo ribeirinho. As empresas de cosméticos, elas vêm fazer uma procura, mas, muitas vezes, não se agrada o nosso vocabulário, não gostou do modelo da extração que é feita aqui. E com muita luta... Com controle social, com controle das comunidades. É isso. Elas gostariam de poder explorar sem essa participação, é isso? As empresas de cosméticos? Não, as indústrias de cosméticos, elas vêm para também tentar, de alguma forma, gerar a renda ribeirinha. Porém, é claro, ela precisa comprar um produto que já tenha uma extração com qualidade, qualidade, né? Então, os nossos comunitários que aprenderam com os avós, com os bisavós, ainda não conseguem fazer a extração de um óleo limpo, um óleo puro, entendeu? Não tem um equipamento mais atualizado para fazer esse trabalho. E, através do nosso mandato, nós estamos conseguindo fazer a capacitação para mais de 20 pessoas que poderão empreender de um produto de qualidade, né? Então, como já disse ontem... Era aí que eu queria chegar. Você está falando do seu mandato. Então, eu queria poder falar mais especificamente disso. Nós temos algumas perguntas para essa sessão em que você está sendo entrevistado, uma sessão que sai na revista Reconexão Periferias. essa sessão se chama Quando Novas Personagens Entram em Cena. Entrevistamos muitas lideranças e muitos parlamentares, vereadores, vereadoras que estão em primeiro mandato. E a primeira pergunta que eu queria colocar para você é a seguinte. Dos seus planos para o mandato, você acha que tem conseguido cumpri-los? Bom, nós tivemos um planejamento na eleição e um planejamento caso fosse eleito. Com a graça de Deus que nos permitiu e a ajuda dos nossos comunitários, nós conseguimos uma eleição pelo Partido dos Trabalhadores, ao qual eu tenho uma admiração desde quando comecei a estudar, a conhecer a história do partido, e não de pessoas dentro do partido, mas a história realmente do conjunto. E, enfim, chegamos a disputar uma eleição, vencemos a eleição. Confesso que tem momentos que bate aquele desespero em dizer, poxa, nós planejamos isso, nós almejamos isso. Isso era o nosso objetivo e nós não estamos conseguindo. por quê? Sou vereador de oposição ao executivo e o senhor conhece perfeitamente a política como se faz nessas questões. Mas, graças a Deus, aquilo que depende exclusivamente do nosso papel de parlamentar, de buscar, de correr atrás, eu confesso que em alguns pontos, principalmente no setor de capacitar na educação, na busca incessante por principalmente inserir a juventude dentro do debate político, eu estou feliz hoje por isso por conseguir de trazer antes não se via liderança de jovens dentro da discussão do PPA do município, trazer a juventude para dentro para discutir questões orçamentárias dentro da Câmara Municipal, não se via isso, buscar alternativa de emprego e de renda para a juventude, nós estamos aos poucos através do meu mandato conseguindo isso, mas é muito pequeno, então, eu queria te interromper, desses projetos que você tinha, qual é a tua prioridade número um, digamos assim, para o mandato e que você está colocando em prática? o nosso, o meu objetivo número um era buscar cursos profissionalizantes para dentro do nosso município, só para o senhor entender, só para o senhor ter uma ideia, o município de Juruti é um município rico, nós temos uma mineradora aqui, o nosso solo por 90%, nós pisamos em bauxita, em alumínio, nós temos uma multinacional americana aqui, que todo dia sai um navio para a China com milhares de toneladas de bauxitas, e desde quando essa empresa se instalou aqui, os nossos parlamentares, as nossas lideranças, os nossos prefeitos, Alcoa, isso. Aí chama, tem um outro nome, mas dá um outro nome, que é para não ficar ou não. Alcoa mesmo, Alcoa, aqui é conhecido como Alcoa, e cobrando a própria Alcoa e as suas terceirizadas em prêmio. Mas eu confesso uma coisa que dificilmente se via um parlamentar, um prefeito ia em busca de universidades em busca de cursos profissionalizantes para depois eu dizer Alcoa, eu tenho aqui um engenheiro de mim, Alcoa, eu tenho aqui uma pessoa capacitada para dirigir um B12, eu tenho aqui um jovem formado em administração pública, jovem formado em geologia, enfim, em meio ambiente, está aqui, é jurutiense, era difícil ter isso. Só para o senhor ter uma ideia aqui hoje, que estão iniciando a construção de um prédio para uma universidade pública. E o meu maior objetivo era trazer para dentro da minha comunidade, da minha região, da nossa região, capacitação para a nossa juventude. Por quê? Porque nós perdemos muitos jovens. Só para o senhor ter uma ideia, onde eu moro é uma região com 62 comunidades. 62 comunidades. E tem uma vila que é o polo dessas comunidades que não tem ensino médio. nós não temos o direito de estudar. Entendeu? Em 2011, quando eu iniciei meu ensino médio, era por modo. Então, eu vim a um professor da capital, que é Belém, que constitucionalmente não era para ser a nossa capital pela distância. O nosso município de Juruti era até para pertencer para o estado do Amazonas, onde a capital, que é Manaus, é muito próxima do nosso município, em relação ao nosso capital, que é Belém. E nós estudávamos o ensino médio por modo. O professor de matemática vinha, dava uma semana de aula, aquilo que era para nós estudar em um ano. Não tinha como aprender nada, absolutamente nada. A minha luta começou ali, em 2011, pelo ensino médio regular. Em 2015, já quase quatro anos no sistema modular para terminar o ensino médio, com a luta incessante, nós conseguimos instalar o ensino médio regular na nossa região. E até hoje, hoje, até hoje, a minha luta, a nossa luta, é para que nós tenhamos um prédio. Eu vou lhe mandar umas fotos de onde se estuda o ensino médio na minha região. Parece uma brincadeira, parece um pesadelo. E como que vocês conseguiram trazer o ensino regular, não mais por módulos? Os coletivos se organizaram, pressionaram a Assembleia Legislativa, o governador, fala um pouco disso. Sim, através da nossa associação, através da associação das nossas comunidades. Como chama a associação? A Corjuve, Associação das Comunidades da Região de Júlio Tiveres. Você pode pesquisar aí uma associação um pouquinho famosa. na época todos estávamos integrados na mesma luta, na causa social. E, através do nosso bispo, Dom Bermardo, da nossa diocese de Óbidos, nós conseguimos, com um grupo de alunos da minha turma, na época, chegar até o então governador do Pará, que era o Jatênio. E entregamos o abaixo assinado. Entregamos o abaixo assinado para o governador e para o secretário de Educação do Estado. E sensibilizou-se com a nossa história, com a nossa luta. E foi então o que ele disse que ia instituir o Ensino Médio Regular no município de Juruti, na região de Juruti Velho. Então, dois anos depois, se instalou o Ensino Médio Regular. Porém, com muita dificuldade ainda. O município tinha que arcar ainda com algumas coisas que eram o dever do Estado. que até hoje faz isso, por sinal. Então, é aquela história de tirar a merenda da boca do fundamental para tentar dividir com o Ensino Médio aqui no município de Juruti. Acontece isso. Então, o objetivo da nossa campanha de eu ter a coragem de entrar na política teoricamente para nós aqui muito cedo foi isso, a busca pela educação, a busca pelo conhecimento que eu entendo que para uma libertação política democrática não tem uma arma melhor que o conhecimento. é um dos meus objetivos. Talvez só vou descansar quando implantar dentro da minha região um ensino superior e eu vejo que não está muito longe e eu sonho por isso porque quando eu quando eu iniciei falando que eu agradeço muito a Igreja Católica por isso é porque eu sou um dos poucos que conseguiu passar no Enem lá em 2013 mas porque eu aproveitei muito os cursos da Igreja Católica outros colegas meus não tiveram essa assim, tiveram oportunidade mas não tiveram o mesmo interesse de estudar de aproveitar os cursos que a Igreja oferecia. E uma parte que me deixa muito triste é quando eu iniciei o meu ensino superior na Universidade Federal do Estado do Amazonas eu não sabia a regra de três pô. Bom, eu apanho até hoje para fazer a regra de três eu tenho que pedir ajuda. Então, assim, é uma coisa que que hoje a nossa juventude ela já tem o ensino médio regular mas não tem uma estrutura física que assim, que que chame a juventude eu tô entrando num prédio bacana pintado tem um aroma de dizer eu vou aqui eu vou sentar e vou estudar. Tem nem ar-condicionado você estudar na quentura já é complicado então é então é isso e graças a Deus com a ajuda de muitas mãos hoje passou-se em 2021 com muita pandemia ainda 2022 eu conseguimos levar para dentro da nossa comunidade cinco cursos profissionalizantes que tá me deixando muito feliz e eu tô lutando para buscar mais isso através da parceria com a igreja católica e com os nossos parceiros de dentro do partido dos trabalhadores que dão força para que a gente possa continuar lutando é minúsculo é muito minúsculo aquilo que nós almejávamos e que nós estamos conseguindo mas já é uma coisa que não tinha antes que nós temos hoje você agora enquanto você conversava aqui comigo você já se antecipou e respondeu algumas das perguntas que estavam previstas aqui uma delas era por que que você decidiu ser parlamentar como que você iniciou sua atividade política isso você já nos contou uma outra pergunta era qual tem sido sua maior dificuldade até o momento no exercício do mandato você também disse é você uma dessas dificuldades é conseguir concretizar uma instalação física ou mais de uma instalação física para o ensino médio das comunidades e você falava também das dificuldades que você tem como vereador de oposição qual é o segmento social que mais tem se opostos criando dificuldades para o exercício do teu mandato olha na minha eu vou sempre citar a nossa região de lute velho por conta de ser zona rural no município que eu vivo e as deficiências primeiro que meu pai e minha mãe quando eu falei eu quero ser candidato a vereador eu escutei dois não dos dois tanto do meu pai quanto da minha mãe a minha dificuldade já começou aí lá dentro de casa mas por que que eles não queriam assim como em qualquer lugar a política aqui é muito suja a parte da politicagem e a a a a família dos meus pais pra minha mãe é uma família assim que nunca se envolveu política a família de ambas as partes nunca teve político né então foi até algo assustador pra eles eu querer entrar no campo político eles tinham medo também ou tem ainda da da violência da disputa violenta da política sim essa é a parte que mais na verdade é eles têm essa preocupação então não sei se o senhor chegou a ver foi até matéria no senado dentro da câmara dos deputados em belém no início desse ano fui ameaçado de morte por um dos filhos da prefeita aqui pelo trabalho que eu venho desenvolvendo como parlamentar isso é difícil pra eles quando eu converso eu gosto muito de conversar com pessoas que tem 60 70 anos porque eu aprendo pra caramba então é eu me culpo um pouco por conta de de ver meus pais sofrerem por uma causa que é minha e eu resolvi abraçar essa causa não por mim né mas por muitas crianças por muitos jovens que precisam de um de obter conhecimento lá onde eles moram lá onde eles moram é é muito triste quando você vê alguém perder a sua essência e eu eu vivi isso na minha na minha juventude você terminar o fundamental não ter onde estudar em Belém Santarém Manaus e você voltar com uma outra com uma cultura mais urbanizada diferente do que era a nossa essência então eu sinceramente eu não quero isso para o meu filho eu quero que o meu filho cresça eu quero que meus netos cresçam quando eu tiver filhos e netos com a essência do nosso lugar então para isso alguém tinha que se meter no meio dos maus para buscar isso então um dos objetivos de entrar na vida política foi isso de poder buscar algo que eu não tive lá mas com a ajuda dos meus pais e da igreja eu pude sair e pude voltar para o meu local de origem e continuar a pensar no social não em mim não em mim muito bem olha eu ia te perguntar outra coisa que é o seguinte em comparação com os parlamentares mais experientes o pessoal que costuma ocupar a câmara aí de Junuti qual a diferença principal do teu jeito de ser vereador eu posso uma das coisas principais é que eu posso lhe dizer que eu admiro até eu mesmo é saber ouvir saber ouvir o meu colega se ele estiver falando que o meu pai é não sei o que que a minha família eu não sei o que eu consigo ouvir eu respeito o tempo parlamentar dele e é claro que eu vou me defender mas jamais eu vou ofender do jeito que ele me ofendeu essa é uma diferença que até a população nota isso eu tenho ganhado um pouquinho a admiração da população por isso e com você ainda na câmara a população tem participado mais tem entrado mais na câmara para acompanhar as sessões e tal olha é eu não sei se o senhor já já sabe eu acho que em nenhum momento eu falei da entrevista eu sou o presidente da câmara municipal de Juriti e um dos maiores desafios foi esse de estar como primeiro mandato ser o vereador mais jovem do tempo e me lançar a presidência por saber que antes os outros vereadores não queriam colocar a presidência na mão de um outro vereador acho que não é o motivo de falar aqui mas é eu vim lá do interior pouquíssimas pessoas me conheciam dentro da cidade o meu eleitorado é zona 99% zona rural e de repente um presidente da câmara lá um vereador se torna presidente da câmara lá do interior foi um outro desafio um outro teste de paciência porque o foco da oposição do pessoal que é governo é em cima do presidente da câmara por ser oposição nunca na história do município de Juruti a câmara tinha um presidente que era oposição ao executivo nunca mas você sabe Francine isso não é comum mesmo em nenhuma instância normalmente é um representante do partido que tem mais cadeiras ou um parlamentar mais bem votado a gente teve uma experiência recente no Brasil em que o presidente da câmara era oposição que foi o caso do Eduardo Cunha e que fez o que fez e ajudou muito a instaurar o clima de golpe contra a presidenta quer dizer não é só incomum aí no teu município acho que é uma coisa o teu feito ele não é ele é uma coisa rara mesmo pois é então esse e mesmo assim eu consigo ter o domínio dos vereadores tanto que é base do governo quanto que é a base nossa é muito é isso que a população acha muito difícil alguém dos vereadores me desrespeitar até porque quando eles vêm com o intuito de me atacar me atacam no plenário eu tenho com a graça de Deus essa aptitude de saber ouvir e não responder atacando eles mas mesmo assim eu procuro palavras para que doa neles e a população cita também que eu estou de fato querendo fazer uma política diferente então isso é uma coisa que graças a Deus eu consigo que essa tua característica tenha relação também com a tua vocação com a tua formação religiosa não coisa do diálogo saber ouvir esperar antes de ter uma reação mais explosiva também tem uma relação muito grande sim eu quero te perguntar o seguinte você já falou de uma ameaça que a filha do prefeito fez a você além desse momento ruim teve algum momento também ruim que tenha te marcado e pergunto também além desse momento ruim qual é o momento muito positivo que te marcou nesses tempos de mandato bom aconteceu esse esse episódio por conta de de algumas discussões políticas é para assim fora do do parlamento que eles conseguiram me inserir em uma discussão só para o senhor entender essa parte muito hoje o nosso município tem uma prefeita né o marido dela o finado do marido dela morreu no período pandêmico há um ano atrás um ano e dois meses mais ou menos ele foi prefeito por três mandatos aqui no município de Junti no nosso município é que por sinal é meu tio é a prefeita hoje ela é irmã do meu avô o avô pai de minha mãe mas que são totalmente de direita extrema direita ela seria sua avó não o meu avô é irmão dela tá meu avô é irmão dela entendi e o marido dela já foi prefeito por três mandatos por três vezes e condenado também várias vezes por corrupção de vio de dinheiro público e em uma das sessões o o filho dela começou a me atacar pelas redes sociais e eu fui fazer uma defesa calmamente eu fiz na minha no meu tempo de fala eu pedi pra ele se ele pudesse coloque nas redes sociais se eu tenho algum processo se procede o que você tá falando aí eu fui citar diferente do seu finado pai e já foi condenado não é eu que tô dizendo isso é a justiça foi a justiça que disse isso no fundo é eu acho que uma hora duas horas depois da sessão o cara tava andando louco na cidade andando atrás de mim quebrou a porta central da câmara aqui de Juruti foi atrás de mim na estrada enfim apontou o ar fez tudo aquilo que que ele não deveria ter feito é um clima bem conflagrado né e e um momento que você sentiu assim puxa tá valendo a pena né é isso me recompensa como parlamentar que momento foi esse que momento você destacaria olha meu primeiro um dos meus primeiros projetos de indicação é foi pra ter médico 24 horas na região que eu moro mesmo sendo de um vereador de oposição a pressão popular fez com que a prefeita retornasse o projeto pra votação na câmara e foi aprovado nós conseguimos aprovar se tornou lei que o executivo era obrigado a ter colocar um médico 24 horas na unidade de saúde na região de onde eu moro não tem hospital onde eu moro o único hospital que tem é dentro da sede do município e a geografia aqui nossa é muito complicado já eu perdi por exemplo o meu avô esse que é irmão da atual prefeita há quatro anos atrás nós perdemos ele porque não tinha oxigênio onde nós estávamos morando lá na comunidade no interior então ele saiu pra pescar sofreu um infarto o meu irmão estava com ele ele conseguiu chegar ainda na unidade de saúde num portinho de saúde e nesse portinho de saúde lá não tinha oxigênio ele não conseguiu chegar a tempo aqui na sede do município e faleceu descreve um pouco pra gente como que essa geografia é uma região de muita muitos rios mata a nossa a nossa a nossa a nossa principal nosso principal meio de transporte aqui é fluvial é fluvial então é lancha ou é bar hoje a gente já tem algumas com o governo do PT aqui em Juruti conseguiu colocar pra mais de mil quilômetros de malha viária mas hoje essas estradas estão intrafegáveis porque o nosso inverno aqui ele é muito forte então durante o inverno se a prefeitura se o poder executivo não fizer manutenção é difícil você só quebra o seu seu veículo o nosso principal não é exatamente frio intenso não é chuva água água quem dera se fosse frio é água mesmo sol entendeu deslizamento essas coisas aí as estradas ficam muito ruim e o que marcou no início do ano passado não sei se talvez a pandemia tenha ajudado esse projeto de indicação e hoje nós temos médico 24 horas um clínico geral pra ter esse atendimento inicial e assim muito bom e aí eu queria te perguntar o seguinte o que você diria pros jovens que pensam em ingressar na política seja pra militar seja pra se candidatar a vereador qual que é a palavra que você deixa pra eles eu não eu não escutei ficou um pouquinho baixo o seu áudio não tudo bem vamos lá eu repito é o que você diria pros jovens que querem ingressar na atividade política que sugestão que você dá pra eles olha eu hoje confesso estou feliz pela representação juvenil dentro da câmara municipal de Juruti e também por estar presidindo a câmara esse bien certamente ficará pra história esse meu mandato no município de Juruti o recado que eu quero deixar pra nossa juventude sempre falo onde eu vou as agendas nas andanças eu digo o seguinte juventude você precisa se inserir na luta política por busca incessante do conhecimento não se faz política boa sem conhecimento então a juventude precisa estar inserido porque ninguém melhor do que a juventude vai dizer o que sente vai dizer o que quer então nós precisamos estar no meio da 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 política mas também precisamos nos preparar pra estar no meio da política então o partido dos trabalhadores é isso só aqui no Pará no nosso município precisa desse gasto preparar a juventude a juventude jovem nós não servimos apenas para votar não nós não servimos só para fazer campanha não nosso lugar é dentro das câmaras é o nosso lugar se for possível é no executivo é gerir sim o município é gerir sim o estado aí quem sabe um dia gerir o nosso a nossa república então aqui no nosso município a juventude sempre era era só escolhida para fazer campanha para balançar a bandeira só se via a juventude nas eleições nós cansamos disso então eu sou um exemplo disso então eu quero mais jovens nas bancadas para a discussão o Papa Francisco quando veio no Rio de Janeiro em 2013 a frase que marcou a JMJ foi de ele dizer assim juventude se evangeliza com juventude ou seja outro jovem precisa evangelizar então a política é do mesmo jeito então todo o tempo os políticos antigos não desmerecendo pelo contrário nós temos muitos bons políticos que são velhos em idade mas com uma mentalidade muito jovem com um pensamento muito jovem a exemplo disso é o ex-presidente Lula mas nós precisamos inserir a juventude dentro da política então é isso eu estou com uma dificuldade aqui no nosso município que é implantar o conselho municipal de juventude é um projeto de lei também do ano passado de minha autoria e até o momento a prefeita não retornou para a câmara porque é uma uma competência do executivo criar conselhos mas a minha parte como parlamentar escrevi a minuta com a ajuda do jurídico e colocamos na plenária com um projeto de indicação um dos meus maiores objetivos é instituir o conselho municipal de juventude nós perdemos esse ano de um programa do governo do estado dez vagas de ensino superiores ofertado pela escola paraense de aviação civil cinco vagas para mecânico de avião e cinco vagas para piloto de avião pela escola paraense porque nós não temos o conselho do escolar de juventude Francinei se você fosse como é que você se define em poucas palavras como que você define você vereador me juro você tem algum digamos slogan um lema que te define bom assim o nosso tema o nosso slogan aqui que nós usamos para fazer as nossas vidas e tal é juventude sempre presente de poder estar presente hoje eu posso dizer que nós a juventude ela teve um avanço nesse com o nosso mandato mas precisa avançar muito mais muito mesmo então é por isso que é tem um ditado aqui no nosso na nossa região amazônica que uma andorinha só não faz verão então isso é difícil para mim é muito difícil para mim então quanto mais jovens estiverem inseridos dentro da política a nossa voz ela vai ecoar muito mais longe a nossa voz ela vai ter mais força e nós vamos conseguir sim trazer políticas públicas para a nossa juventude eu costumo dizer que que a frase a juventude é o futuro do amanhã eu costumo dizer que é uma frase errada porque nós nunca vamos conseguir ser futuro se nós não tiver inserido nos planos políticos então a juventude ela é presente nós precisamos ser ousados se não ser não tivermos a ousadia de dizer o que eu quero é aquilo o que eu quero é isso ninguém vai fazer por nós porque sempre eu via isso da boca dos políticos nós vamos ter projeto para a juventude e o projeto sempre era dar um jogo de camisa e umas duas bolas e infelizmente aqui o futebol diferente da sua região para muitos ele traz sucesso para a riqueza aqui é difícil nós precisamos realmente buscar conhecimento e ter a oportunidade de competir no mercado de trabalho uma outra coisa eu tenho certeza que vai marcar o meu mandato como vereador e como presidente a Câmara Municipal de Juruti há mais de 30 40 anos que não tem concurso público né e eu prontamente fui até o Ministério Público do Estado do Pará geralmente é o Ministério Público que chama um político um gestor para assinar um termo de ajustamento de conduta e aqui foi diferente eu mesmo fui ao Ministério Público e disse eu quero assinar um termo de ajustamento de conduta para realizar o concurso público da Câmara Municipal de Juruti vai ser uma via de acesso ao mercado de trabalho para muitos jovens para comunidades litíficas Francinei foi muito bom te conhecer conversar com você parabéns aí pela tua luta pela tua trajetória tenho certeza que fala em nome do projeto Reconexão Periferias da Fundação Pessoa Abramo conte com a gente tá estamos por aqui e e é isso um forte abraço para você e até a próxima tá eu que agradeço quando eu tiver oportunidade em São Paulo dar um pulo por aí quem sabe conhecer o nosso futuro presidente Lula é isso tá bom Francinei vamos lá muito obrigado vamos juntos vamos para cima vamos lá abraço tchau tchau tchau